Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Explode o like aí se você tá gostando da série Anunaki E ó, vou falar pra vocês Tudo nos vídeos Tudo nos vídeos Então vamos lá, temos 32 O que dá pra fazer com 32 armamentos de certeza? Não, armadura não, quero armamento Me lhe Ha 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 ha, rapaziada O que sobrar, a gente vai fazer de armadura Mas muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série Estou muito, muito, muito feliz Muito feliz pelo feedback de vocês E não se esqueça de deixar também seu like e seu comentário O número do seu comentário, o número do seu like Se você tá no celular, escreve mil pra cima Se você tá no celular também, pode escrever dois mil pra cima Que a gente vai chegar pra mais de dois mil likes Né galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem uma bagunça aqui É isso, agora tá certo Como que tá a nossa carne aqui? Não, tudo isso não, né maluco Bom, hoje Esperar a noite passar, né E Tira tudo que temos aqui No inventário que a gente ganhou do airdropzinho Dropzinho Beleza E Botar aqui e começar a fazer a armadura Eu duvido que ela funcione, galera Duvido Vocês não duvidam não? Eu tô achando que eu vou fazer uma saída E já vou apanhar Eu tô achando que Vou dar uma saída Vou apanhar Bom, vou fazer uma outra fogueira Pra Fazer rapidão Eu tô feliz também que vocês gostaram das músicas Então Continuando, né É, cadê? Cadê o telefone? Aqui Flint Flint, cara Você tá maluco? Eu tenho mais de um milhão aqui A gente tem que fazer a A mesa do Anunaki, né galera? Preciso pegar mais madeira Dividir o metal Acabou já, cara Ah, agora tá Agora tá tenso, galera Vou ter que sair Vou ter que sair E pegar, né? Pegar madeira e metal Tô com a metade de uma armadura Tá valendo Vamos ver se eu vou pegar mais dessa pedra aqui Não dá pra botar menos Não dá pra botar menos Dá pra diminuir o volume Mas tá bom o volume da música Não tá, galera? Mas não tem como diminuir, galera Só pra avisar Eu tô no mínimo Acabei com a pedra daqui, cara Só tô pegando flint, velho Como é que eu vou fazer com madeira É, com pedra também Nada Cansei, cansei, cansei Calma Boa Agora vamos pegar Um pouco de madeira Pronto What the fuck, Quedzel Me deu um susto, Quedzel Caraca Achei que era o dragão Que tava passeando por aqui Não sabemos que tem um dragão perto Tem que pegar mais madeira Pra colocar na smith Acho que a gente precisa De mais de vida, cara Não Mais nada, eu acho Agora só vida Vamos upar a nossa vida Até o talo Pronto Tá aqui a madeira O stack é muito bom, cara O stack ajuda pra caramba Bom, como é que tá aqui? Eu posso ir lá buscar mais Ah, eu vou buscar mais, galera Enquanto tá Produzindo aqui Beleza Eu quero pegar mais Também eu quero Opa Nossa, me deu um susto Eu vou matar esse bichinho Porque eu vou precisar de carne, galera O cara não morre 500, cara Os meus bichinhos atacaram Alguma coisa ali, velho Derrota nível 500, cara Mais logo, cara Por que eu não subi de level, cara? Pra ter um bicho 500 Opa Me ajude Me ajude Boa, bichinhos Boa Boa Mais carne Preciso estragar essa carne Como é que eu faço? Como que eu faço Sem plugin, galera? Deixa Quanto tem esse barulho Sem plugin Sem mod Sem plugin O que eu tô falando, hein? Desde quando tem esse barulho, galera Eu não sabia Ficou legal assim Esse barulho Muito interessante Sabe que tá dividindo O negócio é não pegar mais carne Deixar essa carne estragar É muita carne Tô botando aqui pra estragar Parece que tá bom, né? Sete minutos Caraca Muito tempo Mas tudo bem Me tá ou não, cara? Me tá pra colocar ali Eu acho que agora Dá pra fazer uma armadura, hein? Eu acho que dá Será que vai servir? Não sei Duvido Isso aqui eu tenho Isso aqui eu não tenho Fibra? Ah Pegue a fibra aqui, cara Pronto Pronto O resto da carne Eu vou colocar no armário, galera Aí eu vou esquecer Tá aí alguma carne estragada? Tem Mas não é tanto É, só vai faltar sapato Não é muita coisa Não é grande coisa, não O mais importante é o peito e as pernas Podem ver que são as primeiras coisas que quebram, né? Beleza Acho que a gente tá pronto Descalço, mas a gente tá pronto Vamos lá É, mas sem crossbow O que que eu tô indo fazer? É, pegar metal E se eu for por aqui, hein? Não, vou por aqui Dá pra domar esses bichos? Peraí Nossa, vai demorar Mas aí com ele a gente corre pra caramba Não é Vai demorar nada Olha Que loucura, galera Taming effectiveness 99.6% Mais 276 levels Corre, Berg 800, cara Esse bicho, o que que é? Que bicho é esse, cara? Peraí Galimimus Corre, Berg Corre mesmo ou é... Mentira Galimimus Smith Dá licença, ô bicho Galimimus Precisa de 25 metais Eu acho que eu tenho Não vou fazer sapato Não, não tenho, cara Meu Deus Não tenho mesmo? Não 23 Falta pouco, cara Falta um 2, galera Vou pegar Tem aqui pedra aqui 2 Pra fazer a cela Depois a gente vai nele, hein Corre lá O inventário tá cheio, cara Como é? Boa Cadê? Oh, meu Deus Será que ele corre mesmo? Não sei, vamos ver Temos que aumentar o peso dele, hein? E a corrida Vida E aí, corre, hein? Já? Ele é nível quatro mil, mas nível oitocentos, mas pouca vida, né? E o espino, cara? Nossa, que lindo o espino Mini-bronto aqui Será que ele pula muito? Tomara que ele não morra, né? Corre-bag Tá cheio de raptors aqui, galera Vou meter o ferro aqui Ah, mas esses raptors tão vindo, cara Corre-bag 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 tá cheio de raptors aqui Tigre! Nossa Senhora, socorro, velho Quero achar um lugar calmo pra eu farmar o metal Aqui Aqui que eu acho o lugar calmo, ó Tem uma guia ali, mas se a gente for rápido Aquele é raptor de gelo, cara? Quanto que tu carrega de peso, maluco? Peso Oitocentos Beleza Pra eu saber Consegui me carregar assim, cara? Ei, Berg, carrega bem Berg, carrega bem, galera Só jogar fora as pedras? Ah, não! Ele juntou a carne 700, massa Tá bom demais, né? Corre, Berg Agora, Berg Berg, faz o seguinte, cara Corre! Pegou o seu nome Foi mal, te machuquei Que desce de bola, cara Não pula Isso Boa, hein? Corre, Berg, cara Eita Deve ser um Deve ser um Carno, né? Ó, o escorpião vermelho Escorpião vermelho? Que eu não entendi que escorpião é esse, cara Ó, tá cheio de rapa Corre, Berg Corre, Berg Berg, tu tá na posição errada Isso Falou, rapa Aqui é o Berg, velho Aqui é o Berg, velho Ninguém alcança o Berg, cara Boa, Berg Gostei de você, cara O Berg é fantástico, galera Falou, escorpião Berg Berg Show de bola, cara Show de bola, cara Você é fantástico Gostei Gostei muito de você, Berg Vocês gostaram dele, galera? Hashtag Berg Hashtag Corre Berg Nos comentários Beleza Beleza, agora temos metal Até o talo, galera A gente pode dar mais uma missão Vamos pra lá de novo Vamos pra lá O Berg tá... Não assusta assim não, Berg Fica fazendo esses barulhos esquisitos Vou ficar achando que tem algum problema aí Bora lá Calou, rapa Viu? Ha, 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 ha Isso aí que eu... Que bicho é esse? É o Brontozinho Parece que não tá correndo, mas ele tá, hein Tá correndo pra caramba, galera Imagina esse cara com bastante Speed Movement A águia verde ali, cara Rasga, rasga Corre Berg Berg, dessa vez eu vou dividir Vou pegar mais... Eu vou dividir entre nós, cara Corre Berg Corre Berg Corre Berg Corre Berg Corre Berg A gente não aguenta não, cara A gente é muito fraco Cuidado com o Spino que tá lá embaixo, hein, cara Tá vendo lá atrás de mim ainda? Ó, o Scorpion tá Cara, tem uma música bizarra aqui Ô, Berg Dá pra carregar... Não, deixa pra lá, né, Berg É, o Scorpion tá aqui, velho Aí, aí Berg, Berg, Berg Com licença, Berg Não faz isso, não, cara Uh! Que susto, Berg Ah, eu só farmar com ele Que ele vai upar, galera Ó lá Não me assusta, Bronco Ô, Crocodilo ali, Berg Cuidado, hein Bota mais peso em você, Berg Ok, aí A gente pode fazer mais uma missão Nossa, olha a velocidade, galera Caraca Caraca Não tão enxergando mais nada Cadê o Scorpion que tava aqui? Não vai dizer que foi atacar meus bichos Não Tá de boa, tá de boa Ficar brigando com o negócio lá verde Que ferrou, cara Só portão tô gostando Parece que é fraca, né? Uia! Uia, contra o metal, galera Uia! Vou ter que fazer outras Mais algumas aí Calma aí Fazer umas duas Pornalinhas Fazei três Fazei quatro Agora só vida, né, cara? O Crafting Speed Ah, agora eu entendi Por que que ele juntou a carne aí Ó, 85, galera Dá pra fazer bastante Narcotics Bom, agora eu vou colocar As fornalhas aqui Mais uma aqui Sobrou uma, né? Missão Madeira Acabou com o Scorpion, cara? Boa Não, não É aqui Isso, para pegar a chitinha Só isso, de madeira? Não, né, cara? Podia ter domado aquele Scorpion Mas não quero domar bicho normal Quero domar bicho Anonaki Dá um metal aqui, maluco A gente vai buscar mais metal daqui a pouco Beleza O que que eu tenho aqui? Só carne Chitinho Eu tô depostando aqui pra Vai aqui, né? Berg, pronto Opa, dá rei aqui, cara Isso Bom, galera Fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Da aventura de hoje Com o Berg Tchau, Berg Tchau Não se esqueça de deixar seu like Adicionar o nosso favor E deixar o comentário E divulgar o canal Para os seus amigos Para os seus familiares Um grande abraço Hashtag SamFamily600K E seja feliz Damn, son Where'd you find this? Damn, son Where'd you find this?